Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um lindo trabalho de um compositor amigo e parceiro nosso que é o Sandro Lima Sandro é um compositor experiente, ele tem um canal no Youtube, inclusive eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo Você que procura parcerias, você que também é compositor, quer compor em equipe, em conjunto Você que é artista, procura obras pra você gravar, montar um material artístico Entre em contato aqui na descrição, no link, você vai entrar direto aí na página do Sandro Eu vou deixar também o WhatsApp pra quem quiser conversar com ele E por que eu trouxe esse vídeo aqui no nosso canal em especial pra falar do Sandro? Eu vou soltar daqui a pouco pra vocês aqui o refrão de uma música, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de apresentar compositores pra vocês Então quando a gente traz aqui um artista, um compositor, alguém do ramo, isso serve pra você entrar em contato com ele, né? E fazer parceria, conversar, conhecer as obras dele, né? É muito importante que você, principalmente você cantor, é muito importante que você tome uma iniciativa pra desenvolver um trabalho junto com os nossos parceiros, os nossos amigos E em especial aqui o Sandro Eu vou soltar pra vocês aqui, esse refrãozinho é uma pisadinha Mas ele tem músicas em diversos estilos, né? Sertanejo, música popular, MPB, né? Mas eu vou soltar aqui o refrãozinho pra vocês ouvirem Uma música que eu gostei muito, né? Música Vou abandonar seu BBB Olha lá, ó Tá vendo? A música é bem gostosa, bem comercial, né? Olha lá, ó Eu vou deixar pra vocês, deixa eu pausar aqui, ó Eu vou deixar pra vocês na descrição também, pra vocês ouvirem essa música Então você que é cantor sertanejo, cantor de forró Agora tá muito na moda esse estilo de música aqui, que é a pisadinha, o piseiro, né? Entre em contato com o Sandro aí, faça amizade Ele tá esperando que você chame lá pra bater esse papo É muito importante que a gente faça essa interação Conte sempre comigo, se você está aqui a primeira vez Deixa um like no vídeo aqui, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra não perder os updates que a gente traz aqui pra vocês Um abraço, Sandro Obrigado pela confiança e a oportunidade de eu Apresentar o seu trabalho aqui no nosso canal Conte sempre conosco Eu fico por aqui E até os próximos episódios Tchau 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 Tchau.